Êxodo, capítulo 18 O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Getro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Getro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson. Pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Getro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste. A Moisés, no deserto onde se achava, acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Getro, venho a ti, com a tua mulher e seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Getro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Getro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arame e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A Nomeação de Auxiliares No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do som. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do som? Respondeu Moisés a seu sogro. É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os constituiu por cabeças sobre o povo. Chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, e chefes de dez. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para sua terra.